O canal Chacra Justo, mais um vídeo para você aqui no nosso canal Vamos lá respondendo então a perguntas aqui dos inscritos O pessoal me perguntou aí qual é o tamanho ideal de um ninho Quais são as medidas aí para estar fazendo um ninho no tamanho certo Sem ficar muito grande, sem que fique muito apertado também Então eu vou passar aqui uma medida bem simples É a medida que eu uso aqui, serve para todos os tipos de galinhas Todos os tamanhos e vai dar certinho Aqui é o seguinte, você faz 40 centímetros Você faz ele quadrado, 40 centímetros aí nos quatro lados E de altura aqui você deixa 20 centímetros Já é um tamanho suficiente Pode deixar em torno de 15 a 20 centímetros A altura aqui não importa muito, porque é só para os ovos não caírem no chão Quando a galinha sair ou quando a galinha entrar no ninho Aí você deixa em torno de 20, 15 centímetros mais ou menos de altura Só para estar fazendo essa proteção e também para o capim não estar saindo Ou outro tipo de material que você usar aí E o tamanho ideal é 40 centímetros dos quatro lados 40 de lá, 40 de cá, 40 de cá e 40 de lá Já é o suficiente Serve tanto para a galinha garnisé, aquelas mais pequenas Serve para a galinha grande também E é o tamanho ideal para você ter um bom resultado aí na postura das suas aves E evitar também que quebre ovos Se o ninho for muito pequeno, a galinha vai ficar pisando de qualquer jeito e vai quebrar os ovos Ou seja, ela não vai ter como entrar e pisar nas laterais Porque já está apertada, ela pisa em cima dos ovos e acaba quebrando tudo E você vai ter um prejuízo aí no resultado final da sua postura E se for muito grande também, os ovos vão ficar todos espalhados, todos esparramados Vai fazer aquela bagunça danada e elas acabam quebrando também Porque vai começar a deitar duas galinhas ao mesmo tempo no mesmo ninho Porque ela é grande e vai virar aquela bagunça e vai quebrar todos os ovos Então é isso aí, 40 centímetros cada lado, 20 centímetros ou 15 centímetros de altura Já é o suficiente aí para você fazer um ninho aí para qualquer tipo de galinha, tá certo? Então está aí mais um vídeo para você no canal Chakra Justo Se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal para você estar sempre recebendo mais vídeos Compartilha o vídeo também nas redes sociais para você ajudar a fortalecer o nosso canal E a gente fica imensamente agradecido Olha só, tem uma galinha chegando aqui, querendo botar Já está querendo botar E eu vou liberar a área para ela chegar aqui Ok? Valeu então, muito obrigado aí Um abraço e até o próximo vídeo Um abraço e até o próximo vídeo